Se você se interessa por costuras e quer aprender a fazer os seus próprios moldes de roupas do zero, tirando as medidas da pessoa, da sua cliente ou de você mesma, passando tudo pro papel, sem medo de errar na hora de cortar os tecidos, é claro, pra finalmente conseguir costurar as suas peças com um caimento perfeito, então preste atenção no convite 100% gratuito que eu estou aqui pra te fazer. Nessas datas de março que estão aparecendo aqui na tela, a Escola de Moda Online da Maximus vai disponibilizar mais de 10 horas de conteúdo inédito com a professora Marlene Mukai, a lenda viva da modelagem no Brasil. Aproveita, já clique aqui pra saber de todos os detalhes e fazer a sua inscrição gratuita agora mesmo. O minicurso será uma semana inteira de aulas 100% online e gratuitas, com direito a uma apostila, a moldes das peças pra você baixar, isso mesmo, os moldes prontos e até certificado. E tudo vai acontecer nas datas de março que estão aparecendo aqui pra você. Mas Camilo, o que é que eu vou aprender neste minicurso? Olha só, você vai aprender a modelar e a costurar do zero essas duas peças que foram escolhidas, levando em consideração a moda feminina outono-inverno de 2024 e também peças clássicas que nunca saem de moda. Que é um vestido de tweed e um casaqueto sofisticado no estilo Chanel. São modelos fáceis de modelar e de costurar, que vão ser ensinados minuciosamente, no passo a passo, e que vestem bem todos os tipos de cor, isso é importante. Clique aqui e faça sua inscrição agora mesmo, é só colocar o seu nome, o seu e-mail, entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, você não paga nada e só tem a ganhar. Te espero no minicurso.